Mauro, quarta que vem é dia de super quarta, né? Quais as suas expectativas para as reuniões do Copom e Fonk? Como uma mudança na taxa de juros, diferente das projeções, ela pode afetar os mercados? Eu pensava que você ia falar de jogo da Libertadores, mas não é não, é do Fed e do Copom, tá? Faz sentido, é melhor, é melhor. De qualquer maneira, o que eu acho é o seguinte, acho que essa quarta-feira é uma quarta-feira extremamente importante, existe a perspectiva que o Fed vai começar, pode começar a dar uma indicação de como ele vai trabalhar com o tapering, o tapering é aquela diminuição dos incentivos, né? É sempre bom deixar isso claro, não é nem redução, eu vou diminuir a aceleração, então a velocidade continua a mesma, eu só vou acelerar um pouco menos, o Fed continua comprando todo mês 120 bilhões de dólares de ativos, só para a gente ter uma ideia, né? A gente ficou assustado que a Evergrande tem 300 bilhões, o Fed, de três em três meses, ele compra uma Evergrande inteira, só para a gente ter noção da quantidade de dinheiro que ele está colocando no mercado, e eu acho, não acho que ele vai dar sinais agora em setembro, os indicadores da economia americana não vieram tão forte quanto ele gostaria, mas não me suprideria se ele desse. E isso deve ser encarado de uma maneira positiva, porque a partir do momento que ele começa a falar em tempo, isso significa que ele está confortável com a robustez da economia americana, e isso tem que ser encarado, obviamente, de uma maneira positiva. No caso do Brasil, eu também, olhando o copo meio cheio, a gente tem criticado, o mercado tem criticado muito a atitude do Banco Central, com razão, assim, é fácil defender a tese que o Banco Central está atrás da curva em termos de aumento de juros, dado o aumento de inflação que a gente vê, em números redondos nos últimos 12 meses, a gente teve um IPCA praticamente de 10, e um juro CDI em torno de 2,5, quase 3, então é muito, um juro real negativo muito discrepante, e isso não pode ser positivo para uma economia emergente como a do Brasil. De qualquer maneira, do isso, eu acho que o Banco Central tem que passar uma certa tranquilidade, e tem que mostrar que ele está com as rédeas na mão. E quando o presidente do Banco Central diz que não é qualquer notícia de high frequency, que sai toda hora, que ele vai mudar a trajetória, ele quer retomar um pouco dessa confiança, ele quer retomar um pouco dessa credibilidade, e eu acho que ele vai continuar nesse caminho, essa credibilidade nos leva a crer que ele vai aumentar 100 basis points, e talvez ele só indique que vai um pouco mais longe aí no percurso, colocando uma palavra ou outra, de que sim, eu vou passar com certeza, e devo passar bastante da taxa neutra, e ele já usou mais ou menos esse termo quando ele disse que ele vai aumentar quanto for necessário, e eu acho que ele vai chegar aí, na minha opinião, com certeza acima de 8, muito provavelmente perto dos 9, talvez até suba os 9 na taxa de Selic, para a gente efetivamente conseguir recuperar aí, não só a credibilidade, mas as projeções de inflação, que para o ano que vem já começam a dar uns sinais ruins, acho que isso para mim é o mais grave, quando você olha a projeção do ano inteiro que vem, ela já começa a se mover para cima, e o Banco Central não pode achar que isso seja algo irrelevante, muito pelo contrário. Obrigado.